Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento RA Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabai e Parauapebas. Ônibus semileito e leito com wi-fi e água mineral. Alugamos ônibus para turismo. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Militares do primeiro batalhão do centro da capital chegam à central de flagrantes conduzido um rapaz acusado de roubo. Você já tem passagem? Tenho. Hã? O roubo? Uhum, só falo na prensa do meu advogado, não tenho nada a falar não. Só com advogado? É. Eu não estudei pra direito, não vou saber o resto da história. Não sei o nome. Qual o seu nome? José de Castro. Tentou roubar um colar da senhora, aí a população chegou junto, segurou ele, enquanto nós e os policiais chegamos. Aí agora vamos lá que vai estar as providências aqui junto aqui na central. E aí é visto sempre no centro roubando? Juvenal, sempre são os mesmos. São os mesmos. Amanhã você pode ver que amanhã ele tá solto do mesmo jeito. Então seja, aquela velha história de que a polícia vive enxugando gelo, né? Aguando gelo, a gente prende, as mães estão soltas. Vamos conversar com a vítima aqui, ele tá sendo conduzido aí para a central para ser apresentada um dos delegados de plantão. Quer dizer, a senhora foi praticamente agredida na hora do assalto, né? Eu estava no centro, fui fazer umas compras, quando ele veio, tava parado na esquina, ele me bateu com força no peito e levou um colar e o outro deixou cair um pedaço no chão. Ainda consegui pegar esse aqui. A polícia já recuperou o que ele levou? Não, ainda não. Vão fazer uma vistoria. Ele dispersou, né? Ainda vão fazer uma vistoria. Dizem que ele engoliu. Então são dois cordões da senhora. Um tá aqui quebrado, olha, aqui ó, cordão de ouro, não é? O outro, ela levou também. Observe aqui ó, o outro a polícia vai tentar localizar. Como é o nome da senhora? Sandra. Dona Sandra, só tava passando normalmente na rua? Ele veio, bateu com força e levou. Passa o dia assim no centro atacando pessoas, principalmente mulheres. Essa já foi assaltada três vezes, eu acho que a população, quero até agradecer a todo mundo que me ajudou, porque na hora todo mundo veio e derrubou ele, senão eu tinha fugido e agredi a minha filha, já tava preparado pra dar um muro nela quando a população ajudou. Juvenal ou Repórter?